Olá pessoal, eu sou a Thais do blog Amiga da Leitora e hoje eu estou aqui pra fazer a minha primeira vídeo-resenha. No último vídeo eu falei pra vocês que se vocês ainda quisessem a vídeo-resenha de Garota Online, que me deixassem comentários carinhosos falando o que queria, pois eu já tinha feito a resenha escrita. Tá, vamos lá, milhares de pessoas foram lá e comentaram Oh Thais, pelo amor de Deus, traga essa resenha pra gente. Não, não foi bem assim que aconteceu. Uma pessoa, até agora, até esse presente momento que eu estou gravando esse vídeo, me pediu pra fazer essa resenha em vídeo e eu decidi atender carinhosamente este pedido. A Penny, ela é uma garota, ela é uma adolescente que ela ainda está, ela está terminando o ensino médio. A Penny, há alguns tempos atrás, ela sofreu um acidente com a família dela e ela tem a síndrome do pânico. Porém, ela não fala nada a isso pros pais dela. Não que os pais dela sejam os pais mais rígidos do universo, pelo contrário. A família dela é um chuchuzinho. A família dela é bem aquele estilo família de comercial de margarina, sabe? A Penny também, ela escreve, ela desabafa em um blog. E no blog dela, ela usa um nickname, Garota Online, porque ela não quer se identificar. Ela escreve coisas do qual ela está passando e como ela aprendeu a lidar com aquilo. E os leitores dela vão se identificando e cada dia que passa o blog está crescendo mais e mais. Outro personagem que a gente tem aqui é uma amiga da Penny, que costumava ser a melhor amiga dela. Só que de um tempo pra cá, está se tornando uma cretina. E quem aí nunca teve uma melhor amiga, futura cretina, amiga da onça, entendeu? Levante a mão ou atire a primeira pedra quem nunca teve. Eu mesmo tive um monte de amiga que se dizia amiga, mas depois no fim das contas... Enfim, essa cretina, ela acaba detonando a vida da nossa colega aqui. Por quê? A Penny nunca foi aquela menina assim, delicada. A Penny é muito desajeitada. A Penny praticamente tem dois pés esquerdos. Ela cai, ela tropeça, ela apaga mico. E no meio de uma coisa assim, de um micão, do King Kong histórico, Ah, essa ex-melhor amiga cretina, filma e joga na internet, entendeu? Primeiro ela começa com o Facebook. Não se tornando o suficiente, o vídeo vai parar no YouTube. E cada vez tendo mais acesso. O que faz a nossa amiga Penny desistir das redes sociais. Ela fica muito abalada. Quem está assistindo desde o começo, prestando atenção no que eu estou falando, viu que a Penny tem a síndrome do pânico. Então assim, foi uma situação super difícil dela lidar. Mas como os pais dela são aqueles pais de comercial de margarina e super gente boa, xuxu, beleza? Eles vão e levam ela pra Nova York. A Penny, ela é de Londres, tá? Ela é inglesa. Chegando lá, ela encontra um carinha que se chama Noah. A Penny começa a conversar com ele e quando vê, os dois já estão saindo. Os dois já estão se apaixonando. Enfim, ela vive aquela aventura, aquele romancinho de verão. O Noah é um cara meio misterioso, né? Fica claro que alguma coisa aqui ronda ele, que algum segredo aqui ele está escondendo. Porém, a Penny é a última a perceber isso, né? O leitor já está percebendo. Mas ela mesma ainda não percebeu que o cara esconde alguma coisa. Enquanto isso, a Penny, ela vai escrevendo no blog dela todas as aventuras que ela está vivendo com o Noah. Ela também dá um nickname pra ele, mas os leitores vão se envolvendo e cada vez os leitores dela querem saber mais e mais sobre este romance, sobre quem ele é e etc e tal. Então, a hora que a Penny descobre quem o Noah é e o Noah descobre que a Penny é uma blogueira famosa e está falando deles nas redes sociais, no blog dela, aí as coisas complicam e eu não vou continuar contando porque seria spoiler. Então, se você quiser saber o que vai acontecer com o Noah e com a Penny, você vai comprar e ler. Garota Online, ele é um livro escrito por uma blogueira também. Hoje em dia, várias blogueiras estão tendo a oportunidade de virar autoras também. E entre elas está a blogueira Zoe Sugg, que é uma blogueira super famosa em Londres. Segundo a própria Zoe, ela não escreveu esse livro sozinha, gente. Ela teve ajuda de profissionais que ajudou a ela a criar essa história e falar melhor, escrever melhor, narrar melhor. E eu achei isso super bacana, da própria blogueira, expor isso para as pessoas não esconderem que ela teve dificuldade e que ela precisou de ajuda. Independente, o livro é muito bom, a narração é maravilhosa, ela flui super bem. E o romance, se você for ver, ele é um pouco clichê. Porém, eu gostei muito por ser assim, meio, de uma certa forma, diferente. Ele envolve a vida de uma pessoa que é uma blogueira. E a gente que está nesse meio, que a gente também trabalha com blog, igual eu tenho blog, a maioria de vocês que assistem o canal também tem um canal ou tem um blog, isso é muito legal, porque você se identifica bastante. Apesar de uma amiga da leitura não ser um blog pessoal, a gente falar mais sobre livros, séries e coisas do tipo, a gente acaba expondo um pouco das nossas vidas. A gente, seja através do blog, ou do Facebook, ou de uma outra rede social, seja eu blogueira ou não, seja eu ou seja você, todos nós que estamos na internet, às vezes sem querer, a gente expõe a nossa vida. E é exatamente disso que o livro vai falar. Ele vai tocar em assuntos como o bullying na internet, que cada vez acontece mais, um vídeo, uma coisa que você faz, um tombo que você leva, uma coisa que vai pras redes sociais e acaba virando o que você não quer que vire. Então é mais ou menos isso que aconteceu com a nossa personagem. Além de viver, sim, um romance muito fofo, bonitinho, você também vai tirar algum proveito disso daqui. Então eu super recomendo o Garoto Online, leiam, é um livro amorzinho, e que, no fundo, no fundo, vai te fazer se conscientizar de algumas coisas. Gente, eu acho que eu falei demais, eu tô até sem fôlego. Essa foi a minha primeira vídeo resenha, eu vou editar, vou cortar um monte de coisa, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com os amigos e inscreva-se no canal. Beijinho e até a próxima!